Pai de Deus, Irmandade! Acabei de entrar no Vale de Jiquitinhonhas. Glória a Deus! Aleluia! Ó! A motinha tá ali, troquei o óleo dela. Só alegria! A imandade que eu vi aqui, ó, no Vale de Jiquitinhonha, é uma casinha de oração. Ó, que linda! Ó a cibrizinha, mais linda, hein? Glória a Deus! Se tivesse o culto hoje aqui, eu ia ficar aqui mesmo, hein? Dá uns glória aqui, bem gostoso! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!